Fala galerinha, beleza? Pedroca novamente com vocês. Eu tenho um recado bem rapidinho, mas muito importante para vocês hoje. Hoje, às 9 horas da noite, então às 21 horas, hoje quinta-feira é claro, teremos um streaming ao vivo aqui, direto do nosso canal, e vocês vão curtir com a gente os embalos de quinta-noite, é isso aí, eu espero que vocês estejam aqui conosco, porque vai ser muito legal. O nosso grande convidado dessa semana vai ser o grande Paulo Cardoso, também conhecido como Reason, um dos maiores Zergs da atualidade aqui, se não o maior Zerg brasileiro da atualidade, muito bacana, vai ser show de bola, ele vai contar um pouquinho para a gente sobre o jogo dele, e para quem está curioso sobre como é esse tipo de programa, eu vou colocar aqui na descrição desse vídeo alguns links para os outros vídeos que a gente fez do quadro por dentro do jogo. Eu espero que vocês gostem bastante, porque hoje vai ser o quadro por dentro do jogo com o convidado Reason, vai estar presente também meu amigo Nask, que vai dar um apoio para a gente no conceito Zerg, aí nas profundezas da mentalidade Zerg, e eu conto com vocês presentes aqui, às 9 horas, então, no nosso live stream, beleza? É aqui mesmo, no YouTube, tá? Não precisa ir para o site, não precisa ir para lugar nenhum. Fiquem ligados, galerinha, grande abraço e até mais!